Olha só essa notícia, que está aqui no UOL. Quem é a pastora que ostenta vida de luxo e pede pix em troca de orações? Vocês vão ver o esquema que ela utiliza, as estratégias de marketing, inclusive, para arrecadar dinheiro dos incautos, dos bestas, como se diz. Bom, a autodeclarada pastora Renale da Lima, 39 anos, que acumula mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, publica conteúdos não somente ligados à religião, mas também ostentando uma vida de luxo. Nos últimos dias, ela começou a receber críticas por seu conteúdo teológico e pela vida de viagens, roupas de grife, joias e procedimentos estéticos que divulgam em suas redes. Por que pastora do pix, que é como ela é chamada? Olha só, vê lá. Olha, a Renale da Pé de Pix aos seguidores. A pastora faz quase que diariamente lives de oração e exposição bíblica e é exatamente por isso que recebe a maior parte das críticas. Durante essas transmissões, começou a desafiar seus seguidores a fazerem um pix, dando como chave o CPF do seu marido e também do seu ex-marido e também do seu próprio. Agora, o pix é no centro PJ da igreja, a comunidade profética Atos 2. Em uma de suas lives, a pastora propôs um desafio aos seus seguidores. Deus está dizendo, olha lá a estratégia, Deus está dizendo para 15.500 pessoas, aleluia, você está aí, vai fazer esse voto comigo, esse propósito comigo. Veja aí a estratégia aí para pegar os encalves. Se antecipando a possíveis pessoas contrárias a seu pedido, ela continuou. Ah, eu não creio, eu não preciso disso. Sai da live, não estou botando uma arma na sua cabeça, nem te obrigando a nada. Em seguida, ela que estava vestindo uma jaqueta da Gucci, avaliada em mais de 11.000, explica a sua proposta. Tem um pix e agora você vai colocar diante de Deus, senhor, eu tenho 18 anos, eu vou botar 18. Eu tenho 40, vou colocar 40. Você vai fazer o propósito do voto da sua idade. Olha só. Ostentação ganhou repercussão nas redes sociais. Em pouco tempo, incontáveis cortes nas redes sociais começaram a viralizar, com críticas, piadas, imitações e alguns apelidos também, como por exemplo, Gretchen Gospel, Profeta Sensual, Jezabel Gospel, Pastora da Ostentação e Alcunha mais usada, Pastora do Pix. Ingressos para participar de cultos. Olha só. Além disso, algumas pessoas começaram a compartilhar prints, mostrando que era cobrado um ingresso para participar dos cultos em que a pastora pregava. Alvo de críticas durante o programa de TV. O apresentador Bruno Pereira, da TV Arapuan, afiliada da Band na Paraíba, fez críticas ao vivo durante o seu programa, divulgando prints em que havia cobrança de 50 reais para as pessoas participarem do culto. E sabe o que é que eu fico abismado? É o quanto tem gente besta e otária para acreditar nisso. como tem gente besta e otária para acreditar nesse tipo de coisa, nessas bandidagens. Essa é a palavra, bandidagem. Dê a sua opinião, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.